Olá, bom dia pessoal! Estou gravando um vídeo hoje, esse vídeo é de utilidade pública. É uma dica para quem mora em apartamento e tem uma churrasqueira pequena, vou dar uma dica de como economizar mais carvão e fazer aquela carninha gostosa, aquela picanha, aquele contrafilé, aquela bisteca, é só colocar uma gengiscan dentro, uma grelha em cima, na churrasqueira. Olha aí, coloquei a grelha, vou colocar fogo e na hora que tiver o momento de colocar os contrafilé, hoje eu vou fazer contrafilé, então você almoça aquela carninha com sabor de churrasco. Comida rápida, já eu volto para mostrar aqui para vocês. Olha aí, as brasas já pegaram fogo, é hora de preparar a carninha para colocar aí. Olha aí pessoal, agora eu vou colocar o contrafilé. Se o calor estiver muito grande ali, pegando fogo, é só levantar a grelha. Carne rapidinho, olha aí ó, coloquei mais três filézinhos, três bife, daqui a pouco eu viro, a carne que estiver quase pronta, eu mostro. Olha aí pessoal, em poucos minutos a carne já está pronta, eu gosto assim, não muito passada né. E o meu tempero é sal grosso, só isso, o melhor tempero é sal grosso e a fome. Beleza? Obrigado, um bom dia para vocês e espero que tenham gostado da dica. Olha aí ó, como eu disse, é almoço né, arroz, feijão, bifinho, e lá na mesa depois vou pegar a saladinha. Bom apetite!